Música Vamos trabalhar nisso velho? Vamos trabalhar? Oi Você está me tirando? Oi Se tiver falta de respeito gente Que isso? O cara está tirando e eu É porque eu sou negro Porque Ô gente Isso é bullying Racismo Por que? Vai Falar da fé Você está falando O que que eu fiz? Você deve me chamar para trabalhar Eu não trabalho não Você trouxe Ué, por que? Eu não gosto de trabalhar não Eu só gosto de quem então? Eu gosto de ouvir Fala pra nós que é esse negócio Se você me bater Eu não estou nem aí Ficou Mas se você me chamar para trabalhar Você vai arrumar pobreza É bom mesmo Eu vou ficar de lado É mesmo? Eu vou ficar de lado Eu vou ficar de lado É mesmo? Eu vou ficar de lado Eu vou ficar de lado Nossa Mas aí é bom demais Se você não tiver nada para falar Você fica calado Bacana Desculpe então Fica calado Eu vou ficar de lado Eu vou ficar de lado É Não Então tá bom então Tchau Tchau Vai com Deus Tchau 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 Tchau